Vamos falar um pouquinho de moda por aqui, vamos falar de Pedro Toigo. Gente, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou admiradora do trabalho do Pedro, Pedro é gaúcho, faz um trabalho incrível. Eu conheço ele desde lá do iniciozinho do trabalho dele e hoje eu trouxe para vocês bolsas maravilhosas em piton. A gente sabe o quanto uma bolsa de piton quebra o nosso galho, para nós somos mulheres, não é? Porque ela imprime muito luxo a produção, tu pode usar ela o dia inteirinho e ela é eterna. Para vocês terem uma ideia, eu tenho bolsas de piton há mais de 15 anos, elas nunca saem de moda e elas estão sempre inteiras. E quanto mais usadas, mais bonitas elas ficam. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas para quem acompanha a moda sabe que a temporada que passou foi das bolsas mini. E agora as bolsas grandes estão voltando com força total. E é claro que o Pedro já está na frente e trouxe essas bolsas maravilhosas que eu estou apaixonada. Porque elas cabem tudo e mais um pouco, gente. Elas são perfeitas até para outros usos, para uma pequena viagem de final de semana, porque ela é bem grande. Olhem como ela é grande a bolsa, tá? Ela vem com divisórias dentro. Essa verde aqui está maravilhosa. Ela é verde combinada com preto. Uma característica do trabalho do Pedro são essas cores que ele sempre combinou tão bem, não é? E deixam as bolsas tão únicas e diferenciadas. Essa aqui, essa caramelo com lima, tá? Incrível. Elas são perfeitas, como eu disse, para uma viagem de fim de semana também. Ou para quem tem, para as mamães que tem que carregar as coisas dos nenês, que cabe muita coisa. É uma bolsa muito chique. Olhem, amarinho, com esse rosa aqui, de marca texto. Olhem que linda essa bolsa. Ela tem, ó. Ó, gente, eu queria poder mostrar para vocês o tamanho dela. Mas é uma bolsa maravilhosa para a gente se presentear agora, final de ano, não é? Então, pedir de presente, porque vale a pena. É uma bolsa eterna. E agora, vamos para este luxinho aqui, um marinho com branco. Olhem o que é essa bolsa, gente. Ela tem duas divisórias com mais essa parte aqui fechada, tá? As ferragens maravilhosas. Tem a alça mais comprida, tem a alça mais curta. Ela tem o tamanho ideal. E o Pedro tem essas bolsas, tem sapatos, tem rasteiras, sandálias, enfim. O Pedro tem peças maravilhosas. O trabalho dele é um trabalho incrível. E eu assino embaixo porque eu sou uma apaixonada pelo talento desse guri, que nem é mais guri, que agora já está casado. Mas olhem aqui, gente. Então, ó, fiquem com as imagens dessas joinhas aqui, porque são bolsas que agregam valor ao nosso guarda-roupa. E elas vão a qualquer lugar. A gente faz bonito em qualquer lugar com as bolsas do Pedro Toigo. Então, ó, fiquem com as bolsas do Pedro Toigo.